Hoje a gente vai mostrar a nossa nova casa lá dentro. E aí, Thaís, tá animada? Muito! Pessoal, pra quem assistiu o vídeo de ontem, viu que a gente mostrou a nossa nova casa por fora. Vocês viram a situação que a gente mostrou, a gente vai arrumar. Tem uma piscina ali, ó. Mostra ali, Thaís. Olha aqui. Ô, Cauêzinho. E aí, Cauê? Olá, oi! Gostou da nossa nova casa? Tá feliz? Ainda vai ter que arrumar ela, né, velho? Tem bastante coisa, né? O Cauêzinho acordou agora há pouco. Tá meio sonolento, né, filho? Aham. E hoje, pessoal, a gente vai mostrar a nossa nova casa ali dentro. Thaís, é top, né? Muito! É top, galera. Gente, velho, pra quem assistiu o vídeo de ontem, quem não assistiu, corre no link da descrição, assiste o vídeo primeiro pra vocês verem essa fase, essa série que a gente vai soltar no canal da nossa nova casa. E agora, vamos lá pra dentro. Não se assustem com a sujeira. Tem muita sujeira. Deixa muito like, se inscreve no canal e venha conhecer a nossa nova casa. Pessoal, vamos entrar aqui. Cauê, apresenta a casa pra nós. O que é aí? O dia a dia entrando assim? Thaís vai ter um... Dá uma limpar a boca. Cozinha. A cozinha. Pessoal, aqui... Aonde a gente vai colocar a mesa, né, Thaís? Uhum. É. Pessoal, aqui é uma cozinha de estar, eu acho que fala, né? A gente vai colocar a mesa aqui, as coisas, a gente não sabe como que vai ser, vocês vão... Temos uma escada. Temos uma escada. É, aqui embaixo da escada tem um lugar que a gente vai colocar. Mostra lá pro pessoal. A gente vai colocar as pedrinhas aqui. Ah, sim. E aqui, pessoal, aqui é a cozinha. Cozinha. Olha que cozinha grande, gente. Olha isso. Top de vez. Tem um fogãozinho aqui de quatro bocas. Uma pia. É, os armados, né? Já temos uma cortina. É, pessoal, olha aqui, como vocês sabem, essa casa aqui tá abandonada já faz um tempo, né, Thaís? Sim. Aqui é o lugar da geladeira. Parece até que a casa é assombrada. Gente, não vamos mostrar dentro do armário, tudo, porque a nossa intenção é só um tour, né, Thiago? É, só um tour. Tour pela nossa casa nova. Tem uma bancada aqui, ó, comidinha pra daqui a pouco. É, porque nos armários tem quase nada, só tem sujeiro. Só tem sujeiro. Quando a gente arrumar a casa, tudo, vocês vão acompanhar essa saga no nosso canal. A gente vai mostrar detalhes, tudo, pra vocês. A gente vai fazer um tour completo. Esse vídeo aqui é mostrando a situação que a gente pegou na nossa nova casa. Aqui, pessoal, tem aquela outra porta. Quem assistiu o vídeo lá, sabe? Essa porta aqui sai bem no buraco, né, amor? É. Que tá no teto. Lá fora tem um buraco no gesso. Pra quem assistiu, sabe? Que sai essa porta aqui, pessoal. Uhum. Aqui nós temos um banheiro. Lavado. Lavado, né? Bem grande, Thaís. Oi! Nossa, ele é bem grande, né? Grande. Olha esses detalhes, que lindo, gente. Tem luz, amor? Tem. Tem. Ah, lá em cima não tá funcionando. Nossa, tá funcionando aqui, ó. É, a gente tem que trocar as minhas coisas. Opa. Oxi. É vento. É vento. Exeguiu os janelos. Ó, gente. Então, aqui é um lavabo bem bonitinho, ó. E dá pra... Aqui, agora, pessoal, a nossa sala. Que sala enorme. Grande. Aqui é a outra porta principal, né? Que sai lá pra lavanderia. Que tem uma janelona. Tem uma correntinha ali. Aqui tem um negócio, tipo, a passagem secreto. É o porto secreto do Cauê, né, Cláudio? Não. Lá em cima, você vai? Aqui é a nossa sala, pessoal. Vamos pôr uma televisão, um sofá. Sim. Tem uns detalhes no gesso, ó. Muito bonito. A gente ainda não sabe como que a gente vai montar ela aqui, né, Thaís? Sim. Aqui tem outro interfone. Você tinha falado de interfone lá fora. Vamos ter que arrumar, porque tá caindo. Vamos ter que arrumar. Tem um lá fora, tem esse daqui. Vamos subir. Vamos subir pro quartinho do Cauê. Cauê, mostra lá o seu quarto, vai. Primeiro o cômodo lá de cima, o Cauê vai mostrar o quarto. Mostra o seu quarto. Pera aí. Pode entrar. Tem gente aí. E esse é o novo quarto do Cauê. Uau. Temos uma triliche, eu acho que é assim que fala. Não, não é triliche não. É, ó. Dá pra você chamar os seus amiguinhos pra dormir aqui? As namoradinhas. Temos um guarda-roupa. Olha. Tem alguém. Temos um guarda-roupa enorme. Enorme, ó, pessoal. Muito grande. Que é tudo meu. Tudo seu. É. Aqui tem um rack, né? Que dá pra colocar a televisãozinha pra ele. E o Cauê. Tem. A grade, gente. A de vida pessoal. Isso aqui é muito importante, Patrionso. E aqui dá pra ver um pouco da piscina ali, pessoal. É, eu não consigo ver. É, porque você é baixinho. É, só subir assim, eu consigo ver. O Cauê tem um ar ali no quarto dele já também. Um ar-condicionado. Ah, as luzes são as mesmas. Mas é bem legal porque tem todos os móveis, né, Thiago? Todos os móveis. Esse aqui é o quarto do Cauêzinho. Tá feliz? Sim. Gostou? Fala pro pessoal lá, você gostou? Sim. Tó? Não, eu também. É, tem bastante coisa, né? Agora, pessoal, a gente vai pro outro quarto que é onde vai ser o... O seu. O meu cenário, o meu escritório ali. Pra onde a gente vai gravar nossas publicidades, fazer os vídeos, né, Thaís? A edição ali, né? A edição. Aonde vai ser a parte do meu trabalho mesmo ali. Gente, e era uma das coisas também que a gente via muita necessidade no apartamento. Por quê? O Thiago não tinha uma mesa pra poder aponhar o notebook, pra aponhar as coisas dele. E ele mexe com isso, ele trabalha com isso. Ele ficava na mesa da cozinha, com uma cadeira da cozinha, com dor nas costas. Então, assim, a gente via uma necessidade enorme dele montar um cantinho pra ele. Lá não tinha nem como montar, porque era muito pequeno. Dois quartos? Um quarto era nosso, era tudo Cauê? Só sei que pôr a minha parede na balanha e fazer o trabalho. E tinha que gravar algumas publicidades, né? A gente tinha que ficar lá em pé, no quarto. Você fica o tempo todo no computador trabalhando, né? Passando os vídeos, fazendo as coisas. Aí não tinha nem como fazer um vídeo bacana, com uma publicidade, né, Thaís? Agora vai ser sensacional. E fecha aquela porta que é do nosso quarto principal. Gente, tá muita sujeira, ó, muita sujeira. Aqui, pessoal, o outro interfone aqui, ó, em cima. Primeiro vamos mostrar o banheiro. Depois a gente mostra aqui, ó. Pessoal, esse é o banheiro... Vai ser do seu estúdio ali, né? É. Ó, temos que arrumar um espelho, porque tá feio isso daqui. Aqui, pessoal, a gente vai ter que mandar o gesso, ó, arrumar lá embaixo, arrumar aqui. Caiu tudo, gente. Tem que lavar bastante. Tem que lavar bastante. Ali tem um chuveiro, Tiago, que aqui já tem aquecimento com placa solar, né? Placa solar, água... Isso é bom que, ó, economiza. Aí tem, ó... Aí a parte de tomar banho, né? Tem uma maneira dele, né? Vider. Duas torneiras de ter quente e frio. Tiago, é chique demais, né? Nós não sabemos nem usar esse estante, Tiago. Meu Deus do céu. Eu acho que deve ter desligado o registro aqui, né? Tiago, não é valendo? Evento. Não vai apanhar todo nessa casa pra aprender a mexer nessas coisas? Mas a gente tem... Vamos aprender junto com vocês. E olha que lindo esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Coloca minha cara. Ele deve ter um... Ah, não, não sei o que lá. Não. É lá, ó. É lá, ó. Mas é verdade. Depois a gente vê. Aqui, pessoal, vai ser aonde vai ser... Fecha a porta. Fecha aí, fecha aí. Pera aí. Aqui, pessoal, vai ser aonde vai ser o meu estúdio. Tá até no escudo aqui, né? Vem conhecer. Olá! Olha o novo estúdio do Tiago. Vocês vão ver muito vídeo dele aqui. Mas vai ter muito vídeo meu aqui nessa parte. Vai ser um dos locais onde vocês mais vão ver eu. Aqui dá pra guardar todas as coisas. Lâmpada, tripé, lanterna. Lanterna, as câmeras. Descarregador. Gente, a gente tem tanta coisa. Vocês veem assim, às vezes vocês falam... Mas, Fih, cada lanterna daquela é enorme. Aí tem mais descarregador. Mais descarregador. Nossa! É muita coisa, pessoal. Muita coisa. E aqui a gente vai conseguir organizar tudo. Vou fazer um cenário com a... Aqui era pra colocar uma televisão, né? Mas a gente não vai ter... A gente não vai ter televisão nesse cômodo aqui. Então a gente vai... O Tiago tá querendo, então, pintar essa parede, né, amor? E fazer um cenário. Aqui, esses espelhos a gente vai deixar, porque é bonito, né, amor? É bonito. E a gente vai ver... A gente tá pensando, né, de colocar uma mesa de computador. Então a gente não sabe como que vai ser se é realmente isso. Então a gente vai mostrar um negócio dele. Aqui tem um buraco. Pode entrar barata. É verdade, filho. E aqui vai ser pro Tiago guardar os equipamentos dele. Isso. Glória a Deus, hein, Tiago? Você até se sentia falta, né? Nossa, cara. É uma das coisas que eu mais precisava. Era um estúdio, um cenário pra mim, cara. Vocês vão ver, cara. Eu vou deixar esse cenário muito top. Vocês vão curtir, cara. Eu vou até deixar... É, os espelhos. Eu vou até deixar fazer enquetes no meu Instagram. Quem não me segue, vai lá e me segue. Vou fazer enquetes pra vocês me ajudarem a montar o meu estúdio. Isso mesmo. Vocês aí que vão montar o estúdio. Vocês vão me ajudar, hein, galera? Bora lá, então? Vamos no nosso quarto. Ó, já dá pra gente fazer uma enquete dessa parede. Ou deixa branca, ou faz aquela cor que a gente tava pensando. Vamos fazer uma enquete lá. Ó, corre lá no meu Instagram que eu vou deixar uma enquete pra vocês me votar. Que cor que eu deixo essa parede aqui. Fechou? Então agora vamos pro quarto principal, que eu que quero apresentar. Então, vai lá, deixa eu fechar aqui pra... Pera aí. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver se tem dois aí acendos. Não. Tá queimado. E aí, Thaís? Esse é o quarto. Sweet Master. Tem que ir lá. Uuuu! Olha que lindo, gente. Caramba, vem, Thaís? Gente, era o meu sonho ter um... Olha, tem um ar no nosso quarto, galera. E o meu... E o meu outro sonho era ter um closet. Que aqui... Tem aqui um closet, Thaís? Tem um closet aqui? Ai, que felicidade. Tem, cara. Primeiro, vamos ver aqui. Vamos ver? Aqui tem um outro guarda-roupa. Com o estelhão. Olha lá. Olha as patinhas. Galera, a gente vai começar a fazer muito mais story, né, Thaís? Sim. Véi, vocês têm que acompanhar lá no Instagram também, galera. Gente, a sacada aqui não dá pra mostrar muito, senão vai mostrar a rua. Mas mostra aqui, amor, ó. Ó, aqui dá pra ver, né? Dá. Aqui tinha uma porta que vinha pra sacada. Mas daí foi desmanchada, tirada a porta e agora integrou tudo isso daqui. Aí a gente vai colocar uma cortina, tudo legal. Não é, amor? É. Vai, eu fiz essa... E agora... E agora... E agora... É, peraí. Gente, temos uma porta secreta, ó. Abre aqui só pro pessoal ver que é um guarda-roupa aqui, ó. É, o que é isso? Tem um guarda-roupa, pessoal. Tem duas portas. É. Controle do ar. Ó, assim não tá passando aqui, tem uma porta secreta aqui. Tem uma... Nós temos uma porta secreta, pessoal. Um passando secreta. Esse é o nosso closet. Ó, caraca, tá isso. Temos luz. Olha, gente. Olha isso, pessoal. Olha. Olha, que sonho. Tá feliz, Tess? Olha o tanto de guarda-roupa que a gente tem aqui, pessoal. Tem duas portas. É. Tem muito guarda-roupa aqui. Olha, tem muito, muito guarda-roupa. A primeira vez que a gente foi aqui não tinha luz. É, é verdade. Gente, tem muito, muito guarda-roupa. Eu não tenho nem roupa pra tudo isso, tá? Olha isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é gavetas, né? Gavetas. Ó, tem várias gavetas aqui, ó. Tem uma outra porta aqui, ó. Vidro. Que ali vocês vão ver. Que vai pro banheiro nosso. Olha o espelho que a gente temos aqui. Temos um espelho gigante. Temos um espelho gigante. Que lindo, maravilhoso. E aqui é o banheiro da suíte. Aqui é o banheiro suíte master. Gente, eu não sei imaginar esse estranho aqui. Eu acho que deve estar desligado o registro. Esse espelho também tá bem feio, né, amor? Tá bem feio. Olha, pessoal, a gente vê. Olha os detalhes, que bonito, ó. Mãe, pode dormir no espelho. Tá. Tem um. E ele tem um chuveiro também, tá? Aquele de coisa, né? Vou abrir aqui pra sair esse cheiro de fechado. Esse cheiro de fechado. É bem grande, hein, mas... Gente, eu tô muito, 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 muito feliz. Espero que vocês também estejam felizes com a gente. A gente sabe que vai ter muita gente desejando o nosso mal, né? Mas esse vídeo aqui é pra quem gosta do casal fracão, né, Thiago? É isso aí. Tá isso. Tô feliz demais, hein? Muito, né, Thiago? Que conquista, né? Conquista. Pessoal, isso aqui é uma conquista que a gente estava, né? Daí, indo atrás pra conseguir, né? Daí, sim, deu certo. E graças a Deus. Espero que vocês estejam felizes com a gente também. É claro que a casa tem muita coisa pra fazer. Esse deve estar lá. Seis bilhos sujeira, né? Sujeira. Ela tava abandonada, pessoal. Tava parada já mais de seis meses, né? Mas esse não abala a nossa, né? Não. Não, estamos muito felizes. E a gente vai fazer essa etapa ajeitando essa casa. e mostrando pra vocês. Espero que vocês fiquem felizes aí com a gente também. Se vocês quiserem ver a gente limpando, né, Thiago? Ou organizando jardim, essas coisas. Comenta aí embaixo que a gente vai filmar tudo pra vocês. O que você quer falar? E os quartos estão mais sujos do que isso daqui. É verdade. Você gostou, filho? Tá feliz? Sim. Tá? Então tá bom. É por você. Galera, deixa muitos likes, se inscreve no canal. e acompanhe essa saga da nossa nova casa. A Casa do Furacão. Tamo junto! A Casa do Furacão. E aí Legenda por Sônia Ruberti